A comemoração do Dia do Escritor na cidade é marcada pela distribuição de um kit com seis livros de escritores blumenauenses. Este material é destinado às escolas municipais, estaduais e particulares, com o objetivo de estimular o conhecimento sobre a literatura regional. Os livros foram publicados pela editora Cultura em Movimento. O kit pode ser retirado pelos representantes das escolas na Biblioteca Municipal Doutor Fritz Miller, que fica na Alameda Duque de Caxias, número 64, no centro.